Olá pessoal, a chuva começou agora, foi bem ó, coloquei a segunda e última tábua de cima, ali ficou os parafusos sem cortar, e lá no final fiz a emenda certinho, muita resina embaixo dessa danada, esse parafuso também deu um probleminha, esse outro ficou de guia, porque não tinha mão suficiente, e aqui falta resina, mas é aquele lance que eu falei né, só pode resinar agora fazendo virar, não adianta fazer, já coloquei aqui ó, bastante resina, aqui também acelhei resina, tudo espremido, agora esse parafuso não sai mais não né, e botei dois aqui no final, e ainda fiz uma junção, entendeu, para não ficar de topo, fiz uma junção com muita resina também no meio, agora aqui ainda vou ter que apertar mais, que botar mais resina, mas se não é como estiver ao contrário, pois bem, é o primeiro passo, agora é a parte de trás né, agora vem essa daqui, esse é o maior passo, a madeira já está ali, porque, porque terminando essas duas daí, eu posso ajustar as alturas daquela última painel do barco né, entenderam, ajustando aquela altura ali, aí é resinar por fora né, e cobrir e fechar com compensado, mas eu não quero começar com compensado, tem outras coisas importantes para fazer entendeu, as emendas eu já consegui fazer todas né, falta mais resina ainda, na medida que eu for fazendo eu vou botando, sempre sobe um pouquinho, eu corro para algum lugar e coloco, agora aqui deu trabalho porque, primeiro ó, uma dica, são duas luvas viu, cirúrgicas, duas em cada mão, uma só rasga em minutos, e outra coisa, você bota a luva, usa, lambuza tudo, olha as ferramentas vão ficar brilhando, não adianta, tem que melar, aí depois disso tira as luvas, e vai arrumar as coisas né, mas não pegue mais nada, senão se mela, aí tem que deixar aí amanhã, para tudo ser, pronto, aqui eu precisei cortar para fazer, usar para fazer o corte lá, fiz o corte lá em cima rapaz, com essa máquina pendurada, mas deu certo, fiz com calma, ensaiei, verifiquei a posição várias vezes, pronto, tá ficando bom, tá indo né, o importante é que agora tá indo, agora é ajustar a altura do, do compensado para ficar lá do, do casco né, eu vou começar aqui por baixo, mas não posso começar, se não posso terminar né, então tem que preparar tudo para, deixar tudo pronto, a caixa da bolina já tá feita, tá tudo indo, tá tudo caminhando, e aqui bicho olha, tá bem forte cara viu, bem forte mesmo, não vai nem para frente nem para trás, aí amanhã eu já, já boto mais resina ali no meio, boto mais parafuso, o parafuso é bom, porque ele aumenta, a capacidade de resistência da madeira, se vier uma porrada em uma força de 70 N, se você colocar um parafuso, ela só vai quebrar com 120 N, quer dizer, você tá livre quando der 70, é esse o raciocínio mais ou menos, pronto, pronto pessoal, a chuva já começou, o sol já foi embora, até amanhã!